Vamos continuar os nossos encontros no curso Astrologia Rosa Cruz, aonde nós vamos, desde os primórdios do conhecimento astrológico, aprofundar o nosso entendimento sobre o próprio horóscopo. Mas não só o horóscopo pessoal. O estudo de Astrologia é muito importante na educação dos filhos, nos relacionamentos com amigos, com profissionais, para melhor compreender o temperamento e a forma de ser de cada um. E como você combinar as suas inclinações pessoais com a multiplicidade de pessoas e comportamentos que existem no mundo. E todo tipo de encontro e desencontro que o destino vai te propor. A Astrologia é um instrumento fundamental como orientação de comportamento. Além do que, também pode nos orientar no caminho espiritual. E é por isso que nós estamos preparando esses encontros. e ele surge de um trabalho conjugado entre o Centro Rosa Cruz de São Pedro e o Centro Rosa Cruz de Porto Ferreira. Que as rosas floresçam em Vossa Cruz. Em Vossa Cruz também. Empédocles. Na reunião passada, falamos de Empédocles e Aristóteles. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse pensador grego. Para Empédocles, toda a natureza, sem exceção, é composta por uma combinação em diferentes proporções dos quatro elementos. Segundo suas palavras, cada elemento pode unir-se aos demais elementos em diferentes proporções para produzir todas as substâncias, todas, sem exceção, que são complexas e ao mesmo tempo cambiantes. Na natureza, nada é estático. Inclusive, como disse o Ricardo na reunião anterior, o nosso tema natal, o nosso mapa astral, o nosso horóscopo, também não é estático. Então, tudo que nós observamos na natureza, em todos os reinos, apresentam uma combinação diferente, com diferentes proporções, desses quatro elementos, segundo Empédocles. O que é genial, dada a época que ele propôs esse pensamento, é que, segundo ele, os elementos combinam-se pelo amor e se emparam-se pelo ódio. Olha que percepção que ele teve já naquela época, em torno de 500, 400 anos antes de Cristo. O amor é uma vibração, e segundo Empédocles, ele é tão elementar como os próprios elementos. O amor e o ódio nascem junto com os elementos, isso que é incrível, e são as ligas que permitem a associação, e, ao mesmo tempo, o choque e a violência, que conduz a uma separação, a um divórcio. Isso em toda a natureza. Então, quando nós olhamos o horóscopo numa totalidade, nós temos que entender que, segundo a disposição dos signos das casas e dos planetas, essas disposições geraram frequências de vibração harmônica, amor, e frequências de vibração dissonante, ódio, que auxiliaram na constituição do nosso corpo e da nossa alma. Então, quando eu olho um tema natal, por exemplo, o meu próprio horóscopo, eu posso perceber o que, na minha natureza, é dissociativo. Aonde as regiões, os setores da minha vida, aonde a separação predomina e aonde a aliança predomina. Então, vejam que mapa fabuloso que permite, o mapa astral, esse mapa de orientação, que permite você se nortear em avenidas amplas e favoráveis e locais estreitos e, às vezes, cheios de obstáculos. Não é assim, Iajubão? É assim. É assim. Com toda a delicadeza que essas palavras que os antigos, que os pensadores nos convidaram. Porque essas palavras, quando elas são atualizadas, muitas vezes em uma prática médica, como o caso da medicina guiada pela antroposofia, elas se transformam em simpatia e antipatia. Quando a gente olha para o amor como um tecido todo inclusivo, que está por trás de todo o princípio de coesão do mundo, entendemos que o próprio ódio é um recurso do amor. Então, simpatia e antipatia são palavras que neutralizam julgamentos de valor dentre essa ideia que está perfeitamente colocada, mas que, na atualidade, ganhou esse rompo. Perfeito. Então, segundo o Impédio, Luiz, essas infinitas combinações entre os quatro elementos geram fluxo e movimento. Agora, vamos perguntar novamente ao Dr. Ricardo Leme. A cadeia genética, aquela espiral genética, ela é constituída de proteínas e aminoácidos. Quantos são? São cinco tipos de bases nitrogenadas, né? Mas aquele A, G, T, T... Quantos são? Essas são bases. Essas são bases triplas nitrogenadas. Isso. Creio que sejam, preciso checar a informação, talvez 22. 22. Quantos são os arcanos? 22. 22. E você observa, então, que a numerologia, essas proporções, 3, 4, 12, 22, a numerologia é uma ciência, vamos dizer, muito próxima, é uma parente próxima da astrologia, não é? Você, nessa fala, você adentra o campo do sagrado, que é aquilo que, infelizmente, para o malefício de todos, a ciência mais se afastou. A ciência é maravilhosa, mas ela se afastou demais do sagrado porque ela não tem recurso para essa aproximação. Você vê o horóscopo, é o escopo da hora, ou seja, a qualidade do tempo. A ciência se afastou da qualidade do tempo, do escopo da hora. Ela se interessou pela quantidade do tempo. Então, todos os fenômenos são olhados a partir de um princípio quantitativo que foi esvaziado do ser de cada natureza. E quando você olha matematicamente, você tem números que você vai poder fazer toda uma matemática, um cálculo complexo, mas que também perderam o seu ser. E que numa ciência como essa que você convida, como um campo de intersecção que faz parte das ciências ocultas, como a numerologia, você tem a oportunidade de resgatar esse princípio sagrado. Esse resgate do sagrado, esse retorno, essa visita a esse território das coincidências e das analogias que os antigos fizeram já muito trabalho por nós, ele é fundamental para a saúde plena. Para a saúde plena. Então, continuando o pensamento de Empédocles, amor e ódio são substâncias primárias, ancestrais, tanto quanto tais quais o fogo, a terra, o ar e a água. Então, amor e ódio nascem juntos com os elementos. Existem signos especialmente talhados para que a concentração conjunta de amor e ódio atinjam um grau máximo de potência. São signos fixos. Então, nós temos o signo fixo do elemento terra, a touro, o signo fixo do elemento fogo, o leão, do elemento água, escorpião, e do elemento ar, a pára, cujas regências respectivamente são Vênus, Sol, Marte, Plutão, Urano. Então, esses signos, essa substância primordialíssima, essas substâncias, o amor e o ódio, são concebidas conjuntamente com os elementos dos quais os atritos, os movimentos, o fluxo infinito, vai permitir toda essa vida que nós observamos. Como lidar, anjo bom, com essa intensidade tão violenta de amor e ódio quando você nasce, quando você encarna com um ascendente touro, um ascendente leão, um ascendente escorpião, um ascendente apático? É difícil lidar com esses ascendentes por essa concentração de amor e ódio? A natureza fixa do zodíaco, seja em que elemento ela se encontra, ela mostra um traço de personalidade que, por analogia, tende a ser fixo, tende a ser inflexível. E na natureza de cada elemento, nós vamos perceber que tem maior tendência à fixidez do que em outro. que é diferente de um touro, que é terra fixa, que é uma fixidez de grande robustez, para uma fixidez de aquário, que também é fixo, mas é o ar fixo. O que é um ar fixo? Um ar fixo já é uma atmosfera que permite que as coisas sejam, e não uma terra que seja difícil de moldar. Mas é importante que a pessoa que seja visitada por um ascendente fixo, repense a sua forma de ser, para evitar contrariedades na sua própria vida, para evitar circunstâncias de inevitabilidade na sua própria vida, porque já mostra uma rigidez na composição do ser, que certamente se manifestará nos primeiros anos de vida com veemência nas experiências que estão por vir. Então, é um modus operandi da pessoa que se qualifica também na natureza dessa cruz cardinal em elementos fixos. elementos fixos são sempre desafiadores, muito desafiadores. Parece que é uma experiência da qual não há como escapar. Também tem uma situação de inevitabilidade. É como se não há muito a ser feito. Veja, isso não é um vitimismo. Porque sempre há algo a ser feito no sentido que a gente considera como eu vou passar pela experiência. Mas quanto antes eu tenho consciência dessa constituição e dessa relação do meu ser com um tecido de elementos e que a astrologia nos dá isso com maestria, com perfeição, menores vão ser as circunstâncias de contrariedade ou de besteiras que eu venho a fazer na vida. Quanto mais eu me conheço, menor o risco de acidente. Bom, você que é um anjo e está sempre ouvindo os comentários de Deus sobre a humanidade, as preocupações que ele tem, claro, sobre a nossa evolução, e manda, envia você aqui para trazer esperança, uma boa nova, uma releitura da boa nova? Sim. Você não acha que Deus tem um humor estranho às vezes? Porque, veja que situação, eu tenho um ascendente fixo. Minha casa 7, que é o outro que poderia me salvar, também é fixo. Então, eu sou uma mula e vou em busca de um jumento. Como é que fica isso? Não é sensacional. É sensacional. Porque quando você olha para a natureza dos elementos e você vai perceber como cada um deles aprende, é uma forma muito peculiar. Como que o reino mineral vai aprender? A partir da lapidação. Quando você quebra uma pedra, ela está em processo pleno de desenvolvimento. Como que uma pessoa tosca, rígida e com um signo fixo no ascendente vai aprender? Encontrando uma fixidez que muitas vezes a gente entende como algo que se oponha, mas que no fundo, por trás, tem o mistério da complementaridade. Porque a fixidez de uma polaridade astrológica, ou seja, da casa 1 e da casa 7, vai sustentar a qualidade fixa, mas vai alternar a natureza de cada um dos signos. Por exemplo, a fixidez de touro se complementa na fixidez de escorpião. Não é genial? Claro que deve ter algum princípio de sadismo por trás disso em quem criou. mas é muito sensacional porque é como se, olha, se não vai por bem, vai por mal. Eu vou te mostrar um semelhante que opera de uma forma com algo que você não tem e que vai te desafiar e que você vai guardar uma afinidade para encontrar essa qualidade de ser. Você vai demonstrar no primeiro momento esse interesse. E é muito curioso que é aí que o amor pode se desenvolver. Porque se o amor é totalmente inclusivo, a pessoa que ama a pessoa que é igual a ela, ela não ama ninguém, ela ama ela mesmo. Então a possibilidade do exercício de amor está justamente nesse outro lado que é alguém que tem uma natureza semelhante mas tem algo que você não tem. Você é um puxa saco de Deus, né? Sou, sou. Eu confesso. Você não quer perder o emprego. Continuando, Empédocles, ele afirma que há períodos na vida e na história humana onde o amor predomina. momento de vacas gordas falando em a semente toda. E outros onde o ódio atua com mais força. As guerras, os conflitos e na relação pessoal o casamento e o divórcio. Mas Empédocles acredita no triunfo do amor. Por quê? Segundo ele, enquanto os elementos são agrupados pelo amor, o ódio os desagrega. Mas, enquanto o ódio age separando, o amor, com muita paciência, pouco a pouco reúne novamente. É bonitinha essa história, João? Maravilhoso. Maravilhoso. Lembra um pouco esse pensador Jacob M, né? Ele tem uma obra que chama Seis Pontos Teosólicos. Nessa obra ele faz uma aproximação muito semelhante a essa de Empédocles a propósito. Ele vai falar dessa entidade, dessa figura que o grande brasileiro Guimarães Rosa estudou com excelência no grande sertão veredas, que é esse ser que é o diabo. Então é muito interessante quando um médico escritor faz uma obra sobre o diabo. Por quê? Porque eu fui até lá para mostrar que o diabo não é esse ser chifrudo, mas ele é um modus operandi da natureza. E na astrologia esse princípio diabólico separativo ele está muito presente. E Jacob M vai falar o quê? Que o diabo na presença de Deus é luz e doçura. Ou seja, se a pessoa está num estado de equilíbrio astrológico, se seu tema natal está configurado de tal ponto que ela já tem habilidades de integração e criação de síntese e lidar com paradoxos com maestria, o diabo funciona ao seu favor. Todo o diabolismo nada mais são do que oportunidades dela criar uma nova síntese, dela mostrar algo inusitado. Porque muitas vezes esse princípio diabólico é o princípio motor de experiências de vida que estão completamente imobilizadas. Então você concordaria com o Liz Greening que também afirma que o diabo é capataz do Deus? Exatamente. E na astrologia a gente vai configurar isso em algum outro momento daqui a algumas vidas que a gente vai continuar esse curso em várias vidas, pelo que eu entendi. nós vamos associar esses seres ao sol e à Marte. Marte, o capanga do sol, o diabo, o capanga de Deus e coisas dessa natureza. Muito bem. Como nós mencionamos o número 22, os 22 arcanos maiores do tarô. Vamos lembrar de um arcano sensacional que é o arcano O Mundo que é uma mulher envolvida por uma guirlanda de flores. É redundância falar guirlanda de flores porque não tem importância. E novamente os quatro signos fixos. Touro, leão, escorpião ou águia, aquário ou anjo. Não é isso, anjo? Isso. São seus amiguinhos, não é? São os comparsas. Os comparsas. Então, vocês observam que o amor na carta do mundo os signos do amor e do ódio. Mas vamos focar no amor. É o... Não pode falar. Desculpe, mas é surpreendente essa carta porque tem os signos fixos você vê a presença do divino na auréola que brilha em todos eles menos no touro. Dizem que ele comeu a auréola já escutei isso. Mas é muito curioso perceber. Talvez a auréola do touro seja uma missão para o nosso ser de espiritualizar a matéria. Sim. Bem lembrado. Mas é bonito ver o amor como a substância segundo Empédocles que mantém a unidade dos montes para que a separação não predomine. Como isso é claro. Não poderia ser de outra forma. A ciência até se aproxima da gravidade. você sabe que o Stephen Hawking tem a ousadia em um dos seus livros de falar que não é necessária a presença de Deus porque nós temos a gravidade. Então olha que curioso. Mesmo a ciência na sua ousadia ela vai nos conduzir a algo como o amor mas que você nomeia como gravidade porque a gravidade também mantém com isso. Mas o fundamento gravitacional do mundo indiscutivelmente indiscutivelmente sem dúvida o amor que tecido que tecido é isso. A gente poderia dizer que o centro gravitacional do amor é o coração do Cristo do mundo. E aí a gente vê a esperança de nós podermos vivenciar esse centro gravitacional porque nós também temos um coração e que a gente pode germinar com aquilo que nos faça sentido. E o próprio Cristo pode ser germinado nessa interioridade. E por falar no Cristo você vê essas instituições religiosas mesmo as instituições que já estão razoavelmente cristalizadas maravilhosas mas eventualmente cristalizadas na própria arte sacra a gente vê a presença clara da carta do mundo e a presença dos quatro signos do zodíaco em praticamente todas as igrejas que você visita no mundo inteiro. Eu posso citar assim rapidamente a igreja do Calvário que fica lá na Praça Benedito Calisto quando você entra e percebe no céu a presença dos quatro signos fixos na presença dos evangelistas por quê? Porque Lucas que é o evangelista está vinculado ao signo de touro e está lá no teto da capela Marcos que é o evangelista está vinculado ao signo de leão e está lá no teto da capela Marcos e leão você vê João que é vinculado a escorpião e que está vinculado também a esse ser que é a águia que é o escorpião plenamente espiritualizado e finalmente Mateus ligado à figura do anjo então você vê que mesmo em movimentos exotéricos o simbolismo na arte ele preserva essa sabedoria e para o buscador honesto a presença de fato naquele ambiente pode inspirá-lo mesmo que não pela via do hermetismo perfeito classificação dos signos os signos são classificados como nós vimos contra o elemento fogo terra ar e água mas há outra classificação quanto ao modo de ação cardinal fixo e mutável e finalmente contra a polaridade os signos são classificados em signos masculinos e signos femininos todos esses temas iremos abordando no decorrer dos nossos encontros em nome dessa escola desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz na vossa cruz se você gostou do nosso vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com os amigos que as rosas floresçam em vossa cruz na vossa também obrigado obrigado a vossa cruz a vossa cruz